É isso aí galera, eu sou o André, a gente tá aqui na Queda Livre e eu vou soltar com o Vitor. Vitor que tá aqui, amarradão, veio me treinar. E aí Vitor, conta aí, o que você vai apontar aqui, cara? Nossa, tô em choque, agora eu tô ansioso, mas eu tô... Ansioso? Não sei. Esse maluco tá ansioso quase por nada, só porque a gente vai levar ele pra uns 4 mil metros de altura, jogar você de um avião, assim, e direcionar o planeta. Viu, termina de prender aqui, cara. Não, tá beleza assim, deixa eu ver. É um modelo, tomara que caia. Relaxa, tá tudo beleza nesse. Chega aqui Vitor, fazer o nosso treinamento, que é uma mesma posição que eu fiz, só deitar de barriga pra baixo, frente para mim. Isso aí, vamos aqui no equipamento. Beleza, as pernas, você vai fazer com elas, assim que a gente sai do avião, encolha os joelhos. Isso aí, só juntar os joelhos agora. Perfeita a posição, Vitor, dá um toquinho no ombro, pode abrir os... Vamos lá Vitor, vamos nessa. Vitor, vai ver o que ela fala. Ah, ela chama ele ali fora. A gente faz primeiro, volta primeiro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Obrigado, padre! Afecúdame! 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 Kraa o marido! Afecúdame! Afecúdame! Psicôdame! Ae, valeu! Parabéns galera, queda livre! Isso aí galera, valeu! Isso aí, queda livre construindo famílias também, tá vendo? Vem com a gente!